Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, hoje eu vim aqui, eu não sei se vai se tornar um quadro, eu não sei como é que vai ser a repercussão desse vídeo, mas eu tava aqui trabalhando, terminei agora de atender uma cliente e eu senti no meu coração de trazer algo de Deus pra vocês. Muita gente me pede pra falar uma palavra de Deus, mas eu creio que a gente tem que ter muito cuidado, muita sabedoria, eu peço sabedoria todos os dias a Deus, porque é algo muito sério, né? Então a gente tem que ter a presença de Deus com a gente, muito critério pra falar, porque a gente tá falando de Deus pra almas, pra vidas que estão precisando, né? Então eu acho um peso muito grande, mas eu tava aqui e Deus tava falando muito ao meu coração e eu senti a necessidade de conversar um pouquinho com vocês. Em primeiro lugar, eu tô muito feliz com todas aqui no canal, todo mundo, eu recebo muita mensagem, eu sempre falo isso em todo vídeo, eu não acredito o que Deus fez nesse canal, né? Às vezes eu fico sem acreditar, meus amores, porque é algo assim sobrenatural, se a gente para pra analisar, é sobrenatural. E da mesma maneira que o canal cresceu e que tá crescendo e vai crescer muito mais, eu sei disso, porque é plano de Deus na minha vida, vem coisas ruins também, né? E eu tava vendo uns comentários hoje de manhã, às vezes não é fácil, né? Porque a gente vê as pessoas zombando, as pessoas criticando algo que você tá fazendo pro bem e elas tomam aquilo pro mal, né? Comentários assim totalmente desnecessários, que não vão agregar nada, que na verdade são comentários cheios de calúnias, cheios de mentiras, né? Cheios de julgamentos, né? E que as pessoas se deixam ser usadas ali naquele momento pelo inimigo, né? Então, eu não me entristeço com os comentários, como tem Deus nesse céu, eu me entristeço com essas vidas, com essas almas que se deixam ser instrumentos na mão do inimigo, na mão do opressor, né? Na mão do pai da mentira, né? Que age de mentira, de ofensa, de calúnia, para ofender os filhos de Deus, né? Para ofender as pessoas. E essas pessoas, elas não entendem que são instrumentos na mão do inimigo e que elas não vão trazer nada de bom para a vida delas, né? Junto com isso, elas vão trazer só coisa ruim, né? Elas trazem maldição para a vida dela e para a vida da família dela, porque elas estão deixando serem levadas por algo maligno. E as pessoas não estão entendendo isso. Então, é muito complicado, né? A internet, ela é muito complicada, né? Se você parar para ver, você pode ser canal de bênção ou você pode ser canal de maldição, né? Eu escolho ser canal de bênção. Então, todos os dias, antes de eu gravar para vocês, eu oro, eu peço a Deus que me ilumine, que me faça ser instrumento, canal de bênção na vida de vocês. Porque se não for para ser assim, não tem finalidade, né, meus amores? E aí, hoje eu acordei e, assim, tem algumas seguidoras que elas me mandam mensagens bíblicas, todo dia de manhã. São lindas. Um beijo para todas, tá? E eu abri meu WhatsApp e tinha um vídeo e uma mensagem, um versículo de uma seguidora. E esse versículo, ele falava assim, tá? Lá em Mateus 7. Então, vamos ter cuidado no julgamento. Não vamos achar... O achismo, ele está atrapalhando muita gente. Ah, eu acho que ela foi falsa. Eu acho que ela quis falar isso. Sabe qual é o único que pode ler pensamento e entender a alma, o coração e a intenção do ser humano? É Deus. A gente não tem essa capacidade de ler o pensamento, de saber o que está passando no coração do ser humano. Então, não vamos sair julgando, não, porque a gente está atraindo coisa ruim para a gente mesmo, tá bom? Eu recebi um outro versículo de uma outra seguidora para vocês verem como eu tinha que falar com vocês isso hoje. Esse versículo, ele está em Hebreus 4, 13, que fala assim, ó. Eu estou com a Bíblia aqui, tá? Hebreus 4, 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, assim, nada está encoberto perante o Senhor. Descanse o seu coração. Se você acha que algo não está certo, que a pessoa está agindo de falsidade com você, de hipocrisia, está levantando um falso, deixa, entrega essa pessoa nas mãos do Senhor em oração, que o Senhor vai tratar com ela. E cabe a você perdoar. Não guarda também isso no coração, não, tá bom? Também tem um outro versículo que fica em Tiago 4, 11 e 12, que fala assim, ó. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga os outros? Então, assim, Deus está falando muito forte de julgamento aqui. Eu tenho sido alvo, assim, de vários julgamentos, né? Julgamentos ruins, errados, né? E eu já falei, falo de novo, eu não fico chateada com esses comentários, sabe? Eu fico triste de ver o ser humano ser usado dessa maneira, para o mal, porque eu sou humana, eu sou pecadora, eu peço perdão a Deus todos os dias dos meus pecados. Todos os dias eu peço perdão. Peço perdão por mim, pela minha filha, pela minha família, porque nós pecamos todos os dias, né? Mas eu, assim, eu procuro não estar julgando ninguém. E às vezes que eu me encontrei fazendo um julgamento, graças a Deus, Deus sabe disso, que eu parei e falei, Senhor, me perdoa, porque eu estou julgando. Me perdoa, me perdoa. Eu pedi perdão, porque da mesma maneira que eu estou julgando aquela pessoa, sem conhecer, sem saber o coração dela, a intenção, porque às vezes a gente acha, a gente acha que a pessoa está numa intenção, e na verdade é outra, né? A cabeça do ser humano é diferente da nossa. Cada um tem um jeito de pensar, teve uma criação, tem uma índole, então vamos tomar cuidado, tá, meus amores? Com o julgamento, porque como eu falei, quando a gente julga, o mesmo peso que a gente está julgando está na palavra de Deus, ele vai voltar pra gente, tá? E a gente é, nós erramos todos os dias. Então vamos ter mais amor ao próximo, vamos julgar menos, e vamos entregar mais nas mãos de Deus, tá bom? Essa é a palavra de hoje, eu senti a necessidade de compartilhar com vocês, tá bom, meus amores? Então, um beijo, eu amo vocês, mais tarde vai subir um vídeo, eu ainda não sei se é o vídeo do bolo de cenoura no micro-ondas, que está tudo separado ali pra eu fazer, porque eu não tive tempo, mas já separei tudo, e tem também uma batata assada no micro-ondas, muito fácil, que eu fiz essa batata, pra comer até com aquele estrogonofe, que sobrou o molho do espaguete, eu fiz a batata. Então tem essas duas receitas pra subir, tá bom? Coloque aqui embaixo o que você quer ver, tá? E até o finalzinho da tarde eu subo essas receitas pra vocês, tá bom? Amo vocês, fiquem com Deus, tenha sim uma sexta-feira abençoada na presença de Jesus. Um beijo, meus amores! Um beijo, meu amores!